Atletico Atletico Só se veste por amor E a camisa rubro-negra Só se veste por amor O coração atleticano Estará sempre voltado Para os feitos do presente E as glórias do passado Atletico 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 Conhecemos teu valor E a camisa rubro-negra Só se veste por amor E a camisa rubro-negra Só se veste por amor A tradição que não tem jaça Nos pegou sangue forte Rubro-negra Vinte e graça E não tem ja própria morte Atletico Atletico Conhecemos teu valor Fornecemos teu valor E a camisa rubro-negra Só se veste por amor E a camisa rubro-negra Atletico Atletico Para os feitos do presente A camisa rubro-negra O que é isso?